Fala povo lindo, a videoaula da vez é do presidente Eurico Gaspar Dutra. Ele governou o Brasil de 1946 até 1951, comecinho de 1951. Ele era baixinho, falava xim, era zoado de grão de bico pelos outros, mas fez muita gente obedecer ele nos cinco anos de mandato. Cine! Nessa história! Seguindo nossa organização de toda a série sobre os presidentes do Brasil, a gente divide essa videoaula também em três partes. A primeira, um contexto rápido que está acontecendo na época, depois a eleição, a segunda parte então, a eleição do Dutra, e por fim, a gente vê na terceira parte as principais características desse governo. O contexto de 1946 até 1951 é de pau, pedra, fim do caminho. Mesmo com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o começo de um outro conflito muito grande também, conhecido como Guerra Fria. Olha lá, Estados Unidos e União Soviética são os grandes vencedores da Segunda Grande Guerra. Eles vencem essa Grande Guerra e ficam lá, pá, cheio de pose, todos garbosos. Só que haveria um novo conflito, um conflito ideológico. Eles tinham ideologias muito diferentes. E essa diferença ideológica vai trazer um atrito, vai trazer um desconforto. E esse desconforto vai virar guerra. Essa Guerra Fria, então, ela começa lá em 1945, 1946, e termina só em 1991. O Dutra assumiu em 1946. Só que nesse ano, 1946, na Argentina, começou um governo muito famoso, o governo do Perón, conhecido por ser uma ditadura. Ali teve o governo do Perón. E no resto do mundo, professor, o que tá acontecendo? Tá Guerra Fria. Em 1947, acontece a independência da Índia. Só que no ano seguinte, em 1948, o pessoal vai lá, pega um desses líderes aí de independência, o Gandhi. Metem tiro no Gandhi! Pra que isso, jovem? É a mensagem do Se Liga Nessa História. E longe dali, longe da Índia, pegaram um território palestino, dividiram no meio, falaram, olha, metade agora não é mais Palestina, metade agora vai ser o novo Estado de Israel. E vai dar início a um novo conflito que nunca terminou. 1949, já é a vez da Revolução Chinesa, uma das maiores revoluções de todo o mundo. Comandadas pelo Mao Tse-Tung, um excelente jogador de tênis de mesa, moleque, fica ligeiro nele. E nesse mesmo ano, pegam a Alemanha, vencida da guerra, e dividem ela lá e ela vai ficar sob influência das duas ideologias diferentes, do capitalismo e do comunismo, dos Estados Unidos e da União Soviética também. Pra fechar a parte do contexto, em 1950 acontece a Guerra da Coreia, a Guerra das Coreias. E também é um ano muito importante porque tem a publicação de duas obras geniais, uma delas do George Orwell, ela é a 1984. Já leu esse livro? É muito louco. Outra obra importantíssima também, o Segundo Sexo. Olha que nome legal, o Segundo Sexo Polêmico. Simone de Beauvoir. Então, 1950 é um ano-chave pra gente entender a história mundial. O planeta tá pegando fogo. Então vamos voltar lá pra eleição. Lá de 1945, eleição tão importante pro Brasil. O presidente era um cara chamado José Linhares, que tinha ficado lá pra substituir o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas tinha sido deposto pelo exército e tinha esse José Linhares aí na posição de presidente do Brasil. Com a eleição rolando, os principais candidatos eram o Eurico Gaspar Dutra, pelo maior partido da época, o PSD, contra o Eduardo Gomes, da UDN. O Eduardo Gomes, então, um brigadeiro bonitão, solteirão, e o exército gostava muito desse Eduardo Gomes, mesmo que o Dutra também fosse militar. O Dutra não era, assim, o cara mais carismático do mundo. Então, geral, tava pensando que o Eduardo Gomes ia levar. E... Dia... Dia... Desculpa perguntar, moço. Mas você já escolheu, já? Quem você vai votar? Não, eu ainda não decidi, não. Eu gosto do Eduardo Gomes, mas vamos ver se o Dutra fala alguma coisa a favor do trabalhador, né? Falam que o Dutra não fala muito bem, não, mas tô aqui pra ver o que ele tem a dizer. Ah, bom mesmo era o Getúlio Vargas. Pai dos pobres. Ah, isso eu concordo. Mas não tem, né? Não tem mais o Getúlio Vargas, né? A gente vai ter que escolher um desses aí. E você? Vai escolher quem? Ih, moço. Eu não voto não, senhor. Porque eu não sei ler nem escrever. Eu só sei ler as... As figuras. E com todo respeito, por que você veio? Né? Que... É... É que eu ouço o Dutra falar pra não sair por aí falando besteira, né? Pra não ficar ruim na roda dos amigos, né? A fama do Dutra era de se comunicar muito mal em público, se expressar mal. Zero carisma. Mas no dia 28 de novembro, pra sorte do Dutra, o Getúlio Vargas, lá de longe, expressou apoio, fez um discurso, falou, galera, vota nesse cara aqui, vota no Dutra, porque ele é muito melhor do que o rival dele, do que o Eduardo Gomes. Isso no dia 28 de novembro de 1945. Poucos dias depois, no dia 2 de dezembro, teve o dia da votação. O Eduardo Gomes conseguiu mais de 2 milhões de votos, quase 2 milhões e 40 mil votos. Mas o Dutra conseguiu ultrapassar os 3 milhões 251 mil votos. E o Dutra seria o novo presidente por muita influência do Getúlio Vargas, lá de longe. Só falta a gente falar agora do governo do Dutra. Que começa no dia 31 de janeiro de 1946. A partir dessa data, ele ia ter 5 anos pra governar o Brasil. E ele teve 3 maiores desafios pra esse governo aí. O primeiro desses 3 grandes desafios, seria construir uma nova carta constitucional. O que que é isso? É uma nova constituição. O Brasil precisava de uma nova constituição porque ele tinha saído de uma ditadura do Vargas. A constituição que estava valendo era a de 1937. Uma constituição da ditadura do Vargas. Tinha que fazer outra. E aí, desde o primeiro dia, ele se preocupou com isso. E quando chegou no mês de setembro de 1946, ele consegue entregar junto com uma galera, com a Assembleia Constituinte, entregam a nova constituição pro Brasil. Essa constituição de 1946, ela é muito importante. Primeiro, porque ela acaba com a pena de morte que valia no Brasil até então. Então, fim da pena de morte. Em segundo lugar, ela vai colocar ali no papel que os próximos presidentes teriam 5 anos pra governar. Nem 4, nem 8, nem 10, são 5 anos pra governar. A terceira grande característica dessa constituição é que, a partir daquele momento, em todas as eleições, qualquer pessoa, homem ou mulher, maior de 18 anos que soubesse ler e escrever, poderia votar. Cê vê já só. Cê vê já só. Eu já não posso votar. O segundo grande desafio do Dutra era posicionar o Brasil no meio daquele conflito da Guerra Fria. E aí, Brasil, cê vai ficar do lado da União Soviética ou do lado dos Estados Unidos? Então, o governo do Dutra faz uma aproximação diplomática com o lado dos Estados Unidos. Inclusive, em 1947, ele rompe as relações diplomáticas com a União Soviética. E, além disso, ele vai começar a perseguir novamente os partidos comunistas no Brasil. Os partidos comunistas no Brasil, no mesmo ano, vão ser fechados novamente. Puxa, acabaram de ser reabertos no ano passado e já vão ser fechados novamente. E aí, os comunistas vão voltar a andar disfarçados por aí. O terceiro e último grande desafio do Dutra era desenvolver a economia do Brasil. Ele tinha recebido bastante dinheirinho aí dos Estados Unidos pra poder investir. E aí, grande parte dessa grana toda acabou indo pra bens supérfluos. O que isso quer dizer? Quer dizer que boa parte desse dinheiro não foi investido, assim, em infraestrutura ou investimento social. Foi mais compra de alguns produtos que os Estados Unidos estavam vendendo na época. O Dutra foi muito criticado por isso. Em apenas dois anos, ele conseguiu gastar toda a reserva do Brasil. Não só com bens supérfluos, mas, ainda assim, o efeito é ele gastou todo o nosso dinheiro. Foi o Conselho Nacional de Economia que deu suporte pro Dutra finalmente conseguir lançar o seu plano. Em 1948, demorou, mas chegou, era o plano SALT. O plano SALT tinha esse nome porque o Dutra queria, dentro desse nome SALT, explicar pra galera onde que ele ia investir. Então, por exemplo, primeira letrinha S de saúde. E ele falava, ó, tá vindo, ó, já tem saúde no nome, ó, saúde no S ali. E eu vou investir. Ele constrói, então, dois hospitais. Ele participa da construção de dois hospitais. A L, então as duas letrinhas A junto com L, formaria alimentação. Que o Dutra achou legal colocar no nome SALT. Mas, na prática, a gente não teve muito investimento em alimentação. Ainda faltam o T e o E. O T de transporte, ah, nisso o Dutra investe. Ele investe em rodovias. Por exemplo, a rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que ficou famosa pelo nome Rodovia Dutra. Ó, que loucura. E, por fim, teve a letrinha E de energia. Ele também faz muito investimento em algumas usinas. Usinas hidrelétricas, gerando energia para o Brasil. Então, o plano SALT, de fato, ele acontece. Só não existe ali um investimento em todos esses segmentos. Eba, cê tá bom? Eu só queria passar aqui pra dizer que eu vou aproveitar um programa de alfabetização do Dutra. Teve esse programa e eu vou fazer parte dele. E agora eu vou ler, eu vou escrever. E na próxima eleição, eu vou votar. E o Brasil vai mudar. Chegamos já em 1950, o último ano do governo do Dutra. O Dutra ia tentar aproveitar esse ano ao máximo. Poxa, 1950, a gente ia ter a Copa do Mundo de Futebol no Brasil. O Maracanã foi construído para o evento. As pessoas não iam conseguir assistir o evento. Porque a primeira emissora de televisão no Brasil foi a TV Tupi, que chegou em setembro. E a Copa foi entre junho e julho. Então, a galera ia ter que escutar na rádio, né? Alguma emissora de rádio ali pra ouvir o jogo de futebol. Ou todos os jogos de futebol daquela Copa. Todo mundo muito empolgado. Você sabe como é que é Copa do Mundo no Brasil. Todo mundo muito feliz, todo mundo muito empolgado. E no finalzinho estava 1x1. Ah, era nosso, era nosso. Mas o Uruguai fez um gol no finalzinho, em pleno Maracanã lotado. Foi conhecido esse evento como Maracanaço. Hoje, a gente vê 2x1. Nem assusta tanto esse placar. Mas durante muito tempo, foi o maior vexame da seleção brasileira de futebol masculino. A feminina até agora não trouxe nenhuma vergonha pra gente. Não desse tipo. O importante é perceber que o final do governo do Dutra teve algumas coisas muito inovadoras. Ainda que fosse o final do governo dele, já estava, de alguma forma, despontando pra um novo Brasil. Um Brasil que tinha agora Maracanã, por exemplo. É claro que é só um pequeno exemplo. Agora, pra saber o que vai realmente ser transformado no Brasil, só acompanhando a próxima videoaula, que vai ser do Getúlio Vargas. Um abraçaço. E até segunda-feira que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Kleinista Pro Obrigado.